Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Bom de chuva e bom de sorte para os seus romeiros Padrinho Cícero do Juazeiro do Norte Seu nome é conhecido nesse mundo inteiro Todo dia tem Rã Maria Pra visitar a igreja do Lourdes Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Meu padrinho fez uma viagem Logo está de volta, ele não está morto Ele não está morto Lourdes Eu não estouigram Ele não está morto